Geralmente atacam aqui, eles se escondem nesse matagal, me explica O matagal aqui é muito alto, se fosse mais baixo, o cara visualiza ele de longe Mas como o mato aqui é alto, ele se esconde Não tem lâmpada, ele se esconde, não que a pessoa chega bem pertinho Ele sai, joga um pedaço de pau, o cara tem que diminuir a velocidade e não que exage Bom, e aí, pra escapar é difícil? É difícil, só muita sorte mesmo, se não for, já era São poucos postos, né? Você gostaria que tivesse iluminação? É, rapaz, nós gostamos demais, só tem da guarita pra lá Daqui não tem nada, fica desse jeito aí, na escuridão No medo? No medo da porra